Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 2022, vamos falar sobre o pagamento de dividendos pela Gerdau. Pagamento este que vai render R$ 0,71 pelas ações da Gerdau SA, dividend yield de 2,93% e R$ 0,36 pelas ações da Metalúrgica Gerdau, dividend yield de 3,56%. Quer saber mais? Continua com a gente aqui em nosso vídeo. Bem, a Gerdau está presente em 10 países, sendo uma das principais fornecedoras de aços longos das Américas, também maior recicladora da América Latina, estando presente aí listadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid. A Metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau SA, já a Gerdau SA é uma holding que controla as operações de siderurgia da Gerdau. No status investe, cotação aqui para ação GGBR4, ação preferencial da Gerdau SA, a sua ordinária GGBR3. Ela fechou o pregão de ontem a R$ 24,23, mínima em um ano R$ 21,77, máxima R$ 30,99. 13,66% o dividend yield dos últimos 12 meses, nesse período acumulando desvalorização de 10,98%. Pagamento de dividendos no montante de R$ 0,71 por ação. Data com o será o dia 15 de agosto, ainda dá tempo de participar. Data ex-16 de agosto e pagamento ainda no mês, no dia 25 de agosto. E este pagamento de R$ 0,71 em relação à cotação de R$ 24,23, proporciona para o amigo investidor um rendimento yield pontual de 2,93%. Já a metalúrgica Gerdau, que tem os stickers Goal 3, ação ordinária Goal 4, preferencial. O preferencial tem melhor liquidez, fornece os nossos aplicadores aqui do status investe. E no status investe, cotação de fechamento de ontem R$ 10,10, mínima em um ano R$ 9,24, máxima R$ 12,80. 23,96% o dividend yield dos últimos 12 meses, nesse período acumulando desvalorização de 12,17%. Pagamento também em dividendos, R$ 0,36 por ação. Data com também dia 15 de agosto, ainda dá tempo de participar, aquele que não tem o papel, pois a data com é a data final para fechar o pregão proprietário do papel e fazer jus a este pagamento. Data ex-16 de agosto, pagamento também no mês, no dia 26 de agosto. E este pagamento de R$ 0,36 por ação em relação à cotação de R$ 10,10, proporciona para você, amigo investidor, um dividend yield de 3,56%. Agora vamos aos históricos de pagamentos de proventos passados. Primeiro, começando aqui pela ação preferencial da guerra da USA, dados coletados no Status Invest. Em 2018, ela pagou R$ 0,48 em proventos, valor que cai até 2020. 2019, R$ 0,28. 2020, apenas R$ 0,15 por ação, menor acumulado em um ano nessa série histórica. Cresce já no ano seguinte, 2021, alcançando R$ 3,24, melhor acumulado em um ano nessa série histórica. E em 2022, já garantei entre proventos pagos anunciados R$ 1,48. Já em termos de cotação, cotações de fechamento de ano, inicia que 2018 fecha o ano a R$ 14,33 e essa cotação sobe até 2021. 2019, R$ 19,73. 2020, R$ 24,45. 2021 alcança R$ 27,26 no fechamento do ano, o melhor fechamento de ano nessa série histórica. Cai um pouco a cotação atual R$ 24,23. Já em relação a dividend yield, 2018, 3,35%. Como os proventos caem aqui até 2020, 1,42% em 2019, 0,61% em 2020, menor dividend yield nessa série histórica. Volta a crescer em 2021, alcança 11,89%. O melhor dividend yield nessa série histórica. E para 2022, com valores atuais de proventos e cotação do último pregão, 6,11% de dividend yield. Mas ressaltamos para o meio investidor, pagamentos passados não são garantia de pagamento futuro. E o dividend yield não deve ser o único indicador imposto sazonado. Vamos agora a preferencial da metalúrgica Gerdau, Goal 4, também dados do Status Invest, 2018 a 2022. 2018, R$ 32,00. O proventos também cai aqui até 2020. 2019, R$ 15,00. 2020, R$ 9,00 por ação, menor acumulado em um ano nessa série histórica. Como a Gerdau S.A., em 2021 volta a crescer e alcança o melhor valor, R$ 2,41, total do proventos por ação pago em 2021. Em 2022, já garantei R$ 0,75 por ação. Já em termos de cotação, cotações de fechamento de ano. 2018, começa a R$ 6,67, menor cotação de fechamento de ano nessa série histórica. E cresce até 2021, 2019 R$ 9,13, 2020 R$ 11,26, 2021 R$ 11,38, melhor cotação de fechamento de ano nessa série histórica. Cotação do último pregão, R$ 10,10. Já em termos de dividend yield, 2018 R$ 4,8%. Cai também com os proventos até 2020, 1,64% em 2019 e 0,8% em 2020. Menor dividend yield nessa série histórica, mas já cresce no ano seguinte, alcançando o melhor valor, 21,18%. Extraordinário dividend yield aqui em 2021 da metalúrgica Gerdau. E em 2022, com valores atuais de proventos e cotação, alcança um yield de 7,43%. Novamente ressaltamos, pagamentos passados não são garantia de pagamento futuro e o dividend yield não deve ser o único indicador em vossas análises. E onde nós podemos acompanhar anúncios e pagamentos de proventos pela Gerdau, seja a metalúrgica Gerdau ou Gerdau SA. Com certeza aqui no YouTube, em nosso canal Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para um amigo investidor. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, três locais onde a informação chega ainda mais rápido. Também se cadastra lá no RI da Gerdau, para receber através de e-mails e informações atualizadas sobre a empresa, consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nós muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho e não esqueçam o like, gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos e não perdendo boas oportunidades, claro, de receber proventos. Também nos acompanhe e interagam conosco nas redes sociais, compartilhe o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente sexta-feira, um final de semana abençoado a todos. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.